Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva e se você está vendo esse vídeo por outro meio Que vocês procurem no Google, né, Gudu Oficial YouTube, Instagram Todas as minhas mídias sociais estão aparecendo aí no rodapé até o momento deste vídeo Porque que nem vocês podem ver ali que o Facebook está Gudu Oficial número 2, né Ou Gudu Oficial 2 Porque simplesmente, né, o Facebook me deu o strike da página, assim como o YouTube faz no canal E sabe, lá Deus, até quando a gente vai continuar com esse canal aí ainda, beleza? Mas eu vou sempre falando a partir daquele momento, pra vocês estarem seguindo aí lá no Instagram Né, Gudu Oficial, no Twitter, Gudu Underline Oficial Se caso esses links mudam, mudarem, o pessoal vai acabar sendo informado Se, por exemplo, eu perder o canal aqui do YouTube e virar Gudu Oficial 2, 3, Gudu Oficial 5 Ou o Gudu Oficial 10 também E é o Gudu Oficial 7, sei lá, o Gudu Oficial 100 Né, 1, 0, 0 Vocês vão ficar sabendo sempre que possível, beleza? Mas vamos lá Eu vou dizer mais um vídeo de Game of Thrones Winter is Common Né, é... Game de Browser Source E hoje, bem rapidinho aqui pra vocês, referente ao título do vídeo Cara, acabaram meus recursos e agora, senta e chora Quando eu falo que acabaram meus recursos é que, assim Eu estou, entre aspas, no limite, assim como vocês De alguns recursos que eu já tinha falado pra vocês Que existiam, né, lá nos vídeos de recursos Se você não assistiu, busquem, procurem, galera Eu vou mostrar a playlist aí Referente ao Game of Thrones que eu fiz pro canal Tem uma planilha só falando do GOTWIC Game of Thrones Winter is Common Como que joga, sobre recursos, como administrar isso e aquilo É... imprevisível? É possível você criar uma administração assim Sem ficar 100% pensando e tal? É, eu não penso muito nisso Só que a partir do momento que eu dou uma olhada aqui Vem aqui, fica automático, né? Vocês podem perceber ali que o total de itens de ferro que eu tenho guardado Seria o estoque passivo Esse estoque que eu tenho aqui em cima Esse armazém é o armazém ativo E o armazém da mochilinha Ou seja, eu tenho recursos aqui na minha mochila Que são aqui, ó, os recursos da mochila Esses recursos que estão no seu inventário Ou seja, são recursos de inventário Recursos de mochila, né? Que você tem ele guardado Mesmo todo mundo tá atacando Eles não conseguem roubar ou furtar esses itens aqui, tá? Aqui também tem as moedas da aliança Aqui tinha uma outra moeda de dourada Que não sei quando que vai vir E aqui também os diamantes O que acontece? O teu armazém, ele tem uma quantidade toda vez que você é atacado Pra ser protegido ou não, tá? Então assim, aqui tem a quantidade que é desprotegido e tal Por mais que eu tenha um recurso total aqui de 1.029.000 O meu armazém tá desprotegido zero Porque a quantidade que eu tenho de proteção aqui É um milhão em alguma coisa, né, do armazém Um milhão e cem, né? Mas aqui eu tenho um milhão e vinte e nove Ou um milhão e duzentos Então era pra tá desprotegido alguma coisa aqui na madeira Mas não sei porque cargas d'água Tá bugado Então infelizmente o jogo às vezes é bugado Mas se o armazém disse que não tem nada desprotegido É porque não tem nada desprotegido, cara Vamos dar uma atualizada aqui Ó, não tem nada desprotegido Aqui já tem 254 desprotegido Mas o jogo tem alguns bugs visuais Então realmente pode ter alguma coisa que tá dizendo ali Desprotegido e protegido Eu fui atacado três vezes nos últimos três dias Então tô tentando me recuperar E etc, etc Eu esqueço de colocar as tropas no abrigo Assim, pra você economizar em recurso Ou você foge pra algum lugar do mapa isolado Né? Pra você administrar seus recursos aí Você foge Sei lá, cara Cai em fuga Por alguma dessas terras aqui Que não tem um alma viva É tudo terra fantasma aqui E sei lá, se vire coletando aí Com minérios level 1 Ou simplesmente Você começa a partir do determinado level Que isso aí seria o dica 3 básico E cara, a partir do teu castelo O que eu percebi Que a partir do castelo Principalmente as questões de construção Isso junto com Uma dica aí do Adirne Ele falou Cara, tá indo muito recurso Pra upar a construção Principalmente madeira Tá? Madeira Madeira e pedra, cara É o que mais vai Pra você fazer construções Isso desde o Lord's Ball Baile, tá? Todos os recursos Que vocês vão acabar Enxergando aqui Principalmente na questão Pra upar o hospital Opa, esse hospital aqui Já tô parando Pera aí Principalmente aqui no hospital Eu preciso de 5 milhões de madeira 3 milhões de pedra E ferro Eu preciso menos Né? Então assim Todas as construções E cereal Também menos ainda, né? Então todas as construções aqui É sempre tipo Duas vezes mais Entendeu? Que nem 3 milhões de madeira Que nem aqui O outro hospital Eu sei que era A casa da moeda Aqui, ó Aqui precisa de pedra Né? O recurso principal Aqui na casa da moeda Já é pedra Madeira tá no segundo Depois por último Vem o ferro Então dá pra ter uma noção Do que eles podem aumentar Ou não Né? Do mesmo jeito Que aqui Pra upar a mina Que é ferro Não vai ferro Mas vai madeira E pedra Né? Do mesmo jeito Que pra upar a madeireira Não vai madeira Mas vai pedra E ferro O que aconteceu? O mestre esse ano Ele falou Cara, vou destruir tudo E vou construir Só a madeireira Porque tá faltando Madeira pra tudo Eu falei Cara, manda coletar É por isso que tem As tropas de coleta Galera E é por isso que também Tem pesquisas aqui De proeficiência Pra produzir mais rápido possível Então você aumentar A sua produção E até 100% Dobrar A sua produção Tem aqui E se eu não me engano Acho que aqui também Tem pra aumentar O inventário Pra caber mais recursos Ali também Deixa eu ver se tem Outra proficiência Aqui que eu vou falar Pra vocês Ou seja Deem uma fuçada Aí Mas pra questão De recursos Exploração Guia Não Aqui é outra coisa Mas Aqui no banco Porque o que vai acontecer Vocês vão perceber Que a produção De ouro Tem Até A Cunhagem de dragão Que aumenta A produção de ouro O tesouro 1 Que aumenta A capacidade De armazenamento De ouro Né Porque Dos recursos Que é o que mais Você vai usar No final do game Não é com as construções A construção Você pode estar sofrendo Agora Mas Assim que você Upar É Que nem assim Eu pelo menos Estava fazendo Alguns calcos Assim que eu Upar Minha madeireira Toda É óbvio Que vai demorar Muito tempo Muito tempo Mesmo Mas Chegou num ponto Que eu estou sem recursos E o que que eu faço Vem gente Me ataca Agora Chegou num momento No jogo Que Eu tenho que jogar Bem sossegado O mais lento possível Não chamar Muita atenção Né E Se você está faltando Esses recursos Porque alguém vem Te ataca Te rouba recursos Você precisa Colocar tudo Acima do level 20 Que é difícil demais Tá É difícil demais Que nem o hospital Aqui ó Eu não tenho 3 milhões De madeira Mas eu tenho 1 milhão E mais quanto Aqui ó 16 Entendeu Então assim Esse momento Talvez seja pra você Entrar numa Aliança um pouco Mais forte Porque até lá Você já vai ter Aí os teus 4 milhões Que o pessoal Geralmente Pede no mínimo 3 milhões De poder Você já vai ter Se você conseguiu Fugir Escapar Ali Dos inimigos E tudo mais Conseguiu ficar Ali em territórios Onde tem a fontes De recurso Level 3 Às vezes tem gente Que consegue Ficar forte Em fontes de recurso Level 1 Mas cara Entra numa aliança Pra vocês pegarem Sempre esses baús Aqui Porque é daqui Que vem Esses itens De mochila Esses itens De inventário Que vão ajudar Você a estar subindo De level Nas suas construções Construções A pessoa pode achar Ah não é importante Você pra construção Mas cara Infelizmente é Porque a partir do momento Que você não consegue Mais proteger Ou aumentar O teu armazém Aumentar o level Do seu castelo É que nem aquilo Cara Falta recurso 8 milhões Aqui Então tipo Eu não consigo mais Eu travei No level 22 Provavelmente Não sei se vocês vão Travar no level 24 No level 22 No level 23 Entendeu No level 25 É o level máximo Mas em algum momento Vai acabar Recurso de vocês A não ser que vocês Sejam cacher Pay to win E tudo mais Eu tô tendo Minha própria experiência Aqui Diferente da do Lords Mobile Eu fiquei em Trás um pouco Mais ativo No Game of Thrones Na época Que eu jogava O Lords Mobile Eu entrava Uma vez por dia Jogava lá Tava tudo construído E quando eu descobri Que no Lords Mobile Eu consegui Demorou muito tempo Deixar a madeireira Level mais alto Deixar O minério de ferro Deixar todos Esses recursos internos Aqui Pra fabricar Eles ficando Levels mais alto Que não Ah mas como assim Por exemplo Eu cheguei Level 22 Eu travei Porque tá faltando Recurso Se eu tivesse Aqui Hoje eu tenho 16 milhões Ali De total de madeira Eu tenho também Aqui 14 milhões De pedra Aqui Eu tenho Aqui por sorte Eu tenho 44 mil De ferro Por sorte E 27 mil E 27 mil De dragão De ouro E de cereal O que mais Você vai ganhar No jogo Eu tenho 83 milhões Só que o que acontece A tua preocupação Não deve ser Claro As vezes é momentâneo Não Mas não deve ser Só nesse investimento Só com madeira Porque o que acontece Futuramente Vai vir o que Principalmente Pra você liberar Tropas T4 Todo mundo Que é tropa T4 Cara A tropa T4 Vai muito Ouro aqui Ah mas não Esse é pouquinho Não Calma Aqui já começa A dar trabalho Vai muito ouro Entendeu Se você acha Que madeira É um recurso Que vai ser mais usado Cara Dá uma olhada No ouro Que vai ser usado Ah mas ouro Eu fico atacando Todo mundo Cara madeira Também Entendeu Só que é um recurso Que não tem disponível Você pode coletar No mato Entende Aí você vai lá embaixo Se você parar Pra prestar Atenção Ah mas eu nunca Vou querer ter Armar O ataque Do exército Fanático Eu nunca vou Querer ter Círculo do mestre Pra ter mais um ponto De talento Mas isso daqui É só uma prospecção Do que Aqui pede Ferro Entendeu E aqui Tá pedindo ferro Segue-se uma linha De raciocínio Aqui né Desbravamento Não pede tanto É um negócio Que aumenta a velocidade Mas não pede tanto Ah só 4 milhões De ouro Só 2 milhões De madeira Perde pouco ferro Entendeu Ah aqui também Perde pouco ferro Então logo Você imagina Que esses outros Aqui também Vão pedir pouco ferro Pouca madeira Pouca pedra E sempre muito ouro Isso aqui realmente Acaba acontecendo Mesmo Porque Essas Esses aprimor Aqui que começam A ficar caro Então sempre vai Contar No ouro Cara o ouro É o que mais Vai consumir Aqui Ah mas a madeira Tá maior Aqui Tá ó O ferro Não usa tanto Mas e agora Eu for aqui Não sei Eu não dei uma olhada Em todos aqui Por exemplo Cavaleirismo Aqui não usa tanto ferro Mas teve uma aqui Claro que as vezes Você não vai querer Upar Assim da noite Pro dia Esse daqui por exemplo A estratégia de pacificação Você não vai querer Disciplina militar Você não vai querer Upar isso daqui E outra Tá level 1 Então por isso Que é bem baratinho Mas aqui Estratégia de pacificação 5 Cara Usa praticamente Todos os recursos De novo Mais madeira Pedra Ferro Entendeu E ouro De novo O ouro Isso equivale A madeira Aqui na pacificação Aí a gente vai lá Pra Restauração Level 4 Level 1 Então não tem como Mensurar isso daqui Mas de novo Eu vejo que aqui Já tá 20 mil de madeira E 20 mil de pedra Provavelmente madeira De novo Vai puxar bastante Aí você vem aqui Pra esse cara aqui Recrutamento Red Aqui é por level Novos procedimentos Cara Olha esse preço 48 mil de ouro Quando você tiver Ali 10 milhões De madeira Porque você vai Upar todos os seus recursos De madeira Pra Para level 24 Isso daqui Não vai ser nada Vai ser fácil Pegar Porque assim Madeira tem Pedra Tem ferro Tem muito ferro De coleta dos mapas Tem Ah mas demora Um dia Demora 10 horas Mas tem Entendeu Tem É umas coisas Que tem No jogo Sabe Ah mas aqui Isso daqui É básico Assim É muito late game Sabe Se você conseguir chegar Nesses aspectos Aqui ó De novo O ferro começa a subir Tem um aqui Que eu queria mostrar Eu não sei se é aqui Cara Olha o valor Dos novos procedimentos Que é aumentar O limite de ataque De marcha No caso Não vai madeira Não vai muita madeira Vai ferro Ah mas porque que eu vou Querer ter Eu lá no Lords Mobile Não tenho isso daqui Limitado Mas cara Olha o tanto de ouro Que vai nisso daqui Isso daqui Cara Você pode equiparar A hora que tiver Level 9 E level 10 O ataque Aqui ó O ataque do exército Essa arma do exército Aqui Isso daqui Começa a ficar Muito caro No level 9 10 Isso daqui No level 9 10 Fica extremamente Absurdo de cara Entendeu Fica muito ridículo Sério Eu falei Mano É aqui Isso daqui Pra mim Aqui Eu travei Aqui Entendeu Mas acho que talvez Dê tempo De eu saquear alguém E conseguir os 6 milhões Porque pra mim Tá travado Entendeu Como é que eu vou juntar 6 milhões Vou saquear Várias colmeias Deu Deu Não deu Cara Meto bolha E sei lá Cara Vou ter que juntar Um mês de bolha É muito Difícil É muito difícil Juntar ouro Nesse jogo Muito 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 Difícil Eu quero coletar ouro Muito difícil Eu coletei 3 milhões Esses dias Vem um cara Me atacou Não coloquei bolha E levei sorte E as minas De level 5 Aqui estavam Abertas Entende Então Cara Nem sei o que explicar Pra vocês Aqui de novo Você já precisa De 7 milhões De madeira E pedra Só que pedra E madeira De ferro É um negócio Muito fácil De conseguir no mapa Sério É muito fácil Muito fácil Entendeu Muito fácil E realmente A madeira e a pedra É o que mais Tá usando aqui E não tanto O ferro Que lá na época Eu peguei De um site Inglês Eles falaram Não Você vai usar Muito ferro Então pode deixar Invista em 5 Lá do Do ferro E tal Não sei o que Mas pelo que eu tô Observando aqui E o Coisa já falou Cara Você vai usar Muita madeira E eu percebo Que a própria madeira E pedra Eles acabam Que nem aqui 15 mil De madeira 13 mil Pedra 10 mil Do ferro O único momento Que usa É E recursos Aqui Você vai usar É Muito mais Ferro É aqui Tá no novos Procedimento 3 Mas a média Do que eu andei Olhando Nas pesquisas Realmente É madeira É muito Aquilo tá usando Mais ferro Ó Madeira 2000 Mas aqui Quebra moral Que é o exército Inimigo Blá 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 Aqui Aqui usa Aqui vai usar Mas cara Aquilo que você Gastou De Aquilo que você Não gastou De ferro No começo Do jogo Talvez você Gaste depois Aqui acho Que não abriu Ainda Então aqui É coisas Mais específicas Ó Aqui por exemplo Vai gastar Pedra Armadura Do exército Fervoroso Gasta mais Entendeu Cada um Gasta um Recurso a mais Aqui vai gastar Mais ferro Mas assim Até o momento Eu não Aqui vai gastar Mais ferro Também Ataque Do exército Fanático Isso daqui É muito Late game Muito final De jogo Mas até lá Se você Não tá gastando Tanto ferro No começo Do jogo Que realmente É o que Tá acontecendo Vou explicar Bem simples Pra vocês É o que Tá acontecendo Aqui vai gastar Mais ferro Tudo Que é o ponto De talento Aqui você vai ganhar Mas isso daqui É muito Final de jogo Então De final Pro final Do jogo Você vai ter Acumulado Muito ferro Sério Vai ter Acumulado Muito Muito Ferro E outra Isso daqui É passageiro É só Momentaneamente Que você Vai acabar Ficando Sem recurso O único Recurso Mesmo Que você Vai usar Uma vida Toda Aqui É o ouro Entendeu Então se agora Tá faltando Madeira Pra mim E etc E eu tenho Uma mina Aqui E uma mina Aqui Ah Mas agora O que eu tô Precisando mais Eu tô precisando De mina Ou tô precisando De De madeireira Entendeu O que que Eu tô precisando De uma mina Ou da madeireira Né Ó Ferro Eu tenho um monte O que tá faltando Pedra E madeira Porque no começo Falaram Cara Você vai gastar Muito ferro E eu não vejo Esse consumo Excessivo De ferro Na hora que você Vai fazer as coisas Eu não vejo Então assim Tá na hora de Chega um momento Que você troca Então nesse momento Que eu falei Ah faça um Seis mina Pode fazer Seis madeira Entendeu Aqui acho que tem Aqui ó Acho que tá por aqui Né Aqui tem Uma mina Duas Aqui tem duas Aqui três Quatro Cinco Seis Então tem seis Minas Como eu tenho Muito Como eu tô vendo Aqui que eu tenho Bastante ferro Que é o dobro Até de pedra E madeira Então você já Mensura que Oxe Você vai ganhar Bastante ferro Ah mas é mentira Será que não é Vamos ver A minha conta Minha conta Comparada com a sua O gudu E não sei o que Vou pegar aqui E entrar rapidão Na conta da minha esposa Então Assim O que eu vou fazer Agora aqui ó Neste vídeo Vou pegar Vou destruir uma mina Vou construir uma madeireira Até onde der Entendeu Porque também não Né Tipo No momento Realmente vai muita madeira Até pras pesquisas aqui Então assim Quem tá lá no No late game E tal Fala assim Ah não Não é Não sei o que Cara Aqui ó 62 Ó Pedra É muito Pedra é um meio O que eu tô vendo Da questão da pedra aqui É pedra que É muito meio termo Cara Aqui tá indo Ferro Nos recrutamentos aqui Tá indo mais ferro Aqui não vai tanta madeira Vai pedra e ferro Mas isso daqui É mais de novo Pessoal Como eu falei É mais Final de jogo Isso daqui é mais Pro final de jogo Entendeu Tudo isso daqui assim ó É mais Madeira de novo É o maior Madeira 93K Entendeu Pode ver Esses novos procedimentos Aqui Cara Vai 16 milhões De madeira 8 mil De pedra E Isso porque Novos procedimentos Acho que só tem um nível É só um nível Então assim Cara Eu não sei se vocês vão Querer aumentar o limite De marcha Porque as vezes precisa Então assim Ouro é o que mais gasta Ponto final Entendeu Então vocês tem que tentar Economizar o ouro E guardar os recursos Segundo O que mais gasta Madeira Pedra E ferro Entendeu Com base Nesses negócios aqui Que é tudo Muito Late game Entendeu Que nem Pro começo Aqui você não vai Gastar Mas ferro Você vai acabar Tendo um monte De ferro Porque você Economizou no começo Então assim Começo do jogo Cara É bom Realmente você ter A formação de tropas Mas aqui eu levei Um Mudo alguma coisa A pré-definição Isso daqui é lixo Secrutamento Beleza Aqui Proeficiência na construção O que que diz aqui Na profeficiência Serial Você sempre vai ter Serial é o recurso Que você sempre vai ter Daí aqui Já vem Madeira Pedra Ferro Não é tanto E ouro O ouro também Serial Você sempre vai ter Ferro Você talvez Não tenha Mas você tem ferro O ouro Você nunca vai ter Tipo Dos recursos Dos recursos Que você tem que Realmente investir Assim Pra ter No começo do jogo Eu foquei muito Na questão do ferro Eu queria ferro Ferro Eu focava muito Em ter sempre ferro Não gastava muito Agora Eu vou só Destruir Essa Essa mina aqui Talvez Graças a ajuda dela Mas antes Eu vou ver aqui Na questão da minha esposa Ó Minha esposa tem Um total de itens de ferro De 25 mil 21 mil De pedra E 22 mil De madeira Entendeu Então realmente A pedra Ela fabrica mais Então pedra Não me preocupa Mas eu vi que A produção de madeira Quer ver Ó Vou mostrar pra vocês Aqui antes de destruir Pra me finalizar o vídeo Ah o que fazer Se eu tô sem recursos Cara Aí você tem que investir Nesses recursos internos Entendeu A madeira Vou tudo focar aqui No level máximo Tá Que é o level Que eu consigo chegar É o level 16 24 16 670 16 670 A mina Ela faz 12 mil Ela já é menos Por isso que você faz Uma mina a mais Porque ela no final do jogo É menor Até na capacidade Aqui ela é menor Entendeu Por isso que a gente tem Uma mina a mais Ela é 12 Entendeu E a pedra A pedra A pedra é 16 670 Também Então assim É por isso que O pessoal falou Cara Você vai precisar De muito ferro E ferro é o que menos Produz Entendeu Ferro aqui é o que menos Produz Só que pelo que eu tô percebendo No meu começo do jogo E é o mesmo começo do jogo De vocês Provavelmente vocês Tenham Eu foquei em explorar mais Ferro Agora eu tô focando Em explorar mais madeira Então os recursos Que eu usei hoje De madeira Foi tudo que eu consegui De recurso ontem Então por isso que eu consegui Guardar mais itens De madeira Entendeu E por isso que eu consegui Guardar mais itens De ferro Porque eu exploro Esses itens aqui Pedra eu não explorei tanto Porque cara Pedra tava com 1.700.000 Entendeu Pra que que eu ia fazer Mas Eu vou alternar Nesse momento aqui Por conta que nem O rapaz falou Cara Você vai gastar muita madeira E a gente viu Que as pesquisas Vai muito mais madeira Nas pesquisas Do que ferro Ah mas qual que é A discrepância Disso Eu vou pegar lá Com base sempre Numa coisa que é mais top Eu que puxa Nem aqui Nem tanto Aqui gastou mais ferro mesmo O dobro de ferro No comando No comando de pacificação Aqui será que vai ser A mesma coisa É aqui já muda O late game Vai usar ferro Então você vai tá guardando O ferro que você usa Porque você não gasta Tanto no começo Mas de novo Depois você só Quebra aquela e troca Entendeu É aqui vai usar mais ferro No final Mas cadê aquilo lá Então assim Chegou o level 22 Ah mas eu posso fazer Desde o meu carro Vocês que sabem Até aqui É o dobro de ferro Propor novos procedimentos Quebrar moral Ó O ferro começa A ficar mais caro No late game O late game Talvez seja Você juntar mais ferro Só que de novo Como você não gasta Tanto ferro Eu não tô falando Pra vocês Parar de coletar ferro Que nem Eu parei de coletar ferro E tô coletando madeira E já subiu Que eu tinha 9 mil E eu já tô com 16 Só que os itens Que nem A gente tenta sempre Ir gastando De corrente Então assim Eu tô até com receio Agora Mas vamos ver Ó 170 A proporção não é menos É 50 mil Só de diferença Ó 2 milhões Ah não Aqui daí já vem o dobro 800 Aqui Aqui vem menos Também Mas ó 300 Aqui dá 100 Muita diferença Mas aqui é de 6 Pra 7 Aí já fica discrepante O ferro já não gasta muito E daí já gasta mais madeira Então aqui provavelmente Talvez puxe a mesma coisa Entendeu O que geralmente acontece aqui Ó Pra fazer o armazém Vai menos ferro Vai mais madeira e pedra Aprimorar o transporte Ó Você gasta 400k a mais Ó Então é sempre igualitário Só que ó De novo O ferro é o que menos puxa Então a média É que puxa Assim O ferro puxa um pouco menos Por quê? Porque a produção de ferro É menor Se você tiver igual Só que mesmo assim Ainda puxa muito O primeiro Sempre assim ó Madeira é o que mais puxa Aqui é o contrário né Tô aqui ó Mas ó Ferro é o que menos puxa Aqui a madeira e pedra Madeira cara Tá sempre no Na frente cara Então assim Dá pra entender Até o próprio esquema do jogo Galera É que Madeira é o primeiro Que vai pra fita É o que mais puxa Depois vem pedra Que mais puxa E depois ferro E claro O ouro Tá por último Porque o ouro É extremamente complicado O serial Cara Você tem Sempre vai ter serial Então é uma coisa Que não Não compensa muito Aí Na questão da arma Aqui a gente achou lá Que talvez Os negócios de defesa Defesa né Bom defesa também Lá vai puxar Também a mesma coisa Vai puxar A mesma quantidade E o negócio de vida Também vai puxar Pra madeira e pedra Aqui cara Que o bicho pega Sabe Ali é muito complicado Eu tô com o Lorde Mobile aberto aqui E cara Como vai ser a mesma coisa Vou mostrar pra vocês Aqui pra finalizar o vídeo E claro Eu vou destilar Calma Pra vocês terem uma noção Do quanto que gasta Sabe E do quanto Eu ajuntei Ó Ataque do exército Aqui ó Rapidão Ó Além de precisar Tudo isso dali Level 10 Ó O que acontece O ferro É esse símbolo De 6 milhões Ou seja Mais madeira ainda Pro ataque Ou seja Mais madeira aqui Certo Vida do exército Vai o que também Vai mais madeira Ó Ferro Vai 10 milhões Só que isso daqui Gasta muito tempo Cara Ó Pra vocês terem uma noção Olha o tanto de ouro Que gasta Mano 100 milhões de ouro Cara 100 milhões de ouro Mano Você tá louco 100 milhões de ouro Sério 100 fucking milhões De ouro Assim Ouro Cara Mineral Que é o ferro Você nem precisa Então assim Realmente Vou Estruturar ali na madeira Vamos dar uma olhada aqui No pv da cavale É a mesma coisa Ó O ferro realmente É o que menos usa Mas assim É o que menos produz Entendeu Ferro realmente É o que menos produz Ofensiva furiosa Ó Aqui já é diferente Ó Aqui gasta 2 milhões de ferro Mas de novo Aqui é o late game Ó O talento oculto Aqui ó Ó Aqui nesse talento oculto 1 Ele gasta Mais ferro O late game É você gastar Mais ferro Só que assim Como você está Economizando ferro No começo do jogo Você vai acumular muito Daqueles recursos ali Então é isso que eu quero Que vocês tenham Em mente Tá Eu que eu vou mudar Aqui por questão Da madeira Vou exercer Maior aqui Quanto custa É ó Aqui custa mais ferro A madeira Está aqui Parado Realmente No começo Eu quero que você vai Gastar bem isso Ó Ó Daí entra ferro Aqui em madeira Agora sim Quanto de recurso Vamos lá 3 anos de jogo Pra fechar de uma vez Isso Recursos É Eu não vou contar comida Porque cara Comida é desleal Juro pra vocês Comida é muito desleal Aqui É o tanto que eu tenho aqui Então eu tenho 5 milhões De ferro em estoque 10 milhões de madeira Cara Você junta assim Tipo dormiu Acordou Tem 10 milhões de madeira Entendeu Quando tudo está level 24 Só que é extremamente difícil Deixar level 24 Como é que eu vou Contabilizar isso daqui Cara Eu vou empilhando Tá Vamos ver aqui Vou só comparar Perra madeira Ó 55 milhões Tá 55 milhões Mais 750 milhões Entenderam aqui né Ó Aqui tem 55 milhões Mais 750 Cara Eu vou fazer aqui Em milhões Cara 55 Mais 750 Mais Senão eu vou me perder Cara Mais 233 Mais Já deu 1 bilhão Mais 233 Ah já foi Tem 2 233 É isso Pera aí Ah não Eu contabilizei duas vezes Mais 52 Eu nem tô contando ali Eu vou colocar 53 Dá mais Acabou Cara Deu 1 Deu 1 bilhão Cara 1 bilhão 1 bilhão Né Tá Vamos ver de madeira Aqui quanto tem Deixa eu empilhar 96 Eita Aqui Vai dar assim É Aqui deu 96 Mais 690 691 Mais Aqui eu vou reduzir Né 190 Mais 700 Mais 37 Já deu 1 bilhão É Foi o cinquentinho Aqui 37 Foi Ó Beleza Ah não apareceu Bom Deu 1 Os dois deram 1 bilhão E 90 Os dois deram 1 bilhão E 90 Entendeu Os dois 1 bilhão E 90 Tá Agora Nem Falta no começo Falta no começo 99 Mais 99 Mais Aqui tem 5 5 Mais 687 Mais 126 Mais Acabou É Aqui não Aqui nem conta Então assim Deu um total Pedra É o que menos Tem Entendeu Então assim Ferro e madeira E pedra É o que menos Teve aqui Por incrível Que pareça E é óbvio Que o ouro É o que menos Vai ter Né Vamos ver 18 Mais 31 Mais 52 Mais Acabou Ah não Tem os 15 mil Lá 14 Mais 5 5 Cara Tem 120 Milhões Assim Ouro é o que menos Tem Então assim Ferro E madeira É o que mais Vai ter Entendeu E pedra É o que menos Vai ter Porém Contudo Entretanto Que nem eu falei Para vocês A questão é Vocês Administrarem No começo Agora E já Tendo essa especulação Vou derrubar ali Cara Ah mas ferro é o que menos produz Mas eu já sei Eu já estou de olho Se eu ver Que diminui um pouco A questão Do ferro Aqui na minha Na minha Na minha mochilinha Eu já Penso Putz tem que começar A coletar ferro Do mesmo jeito Que eu fui Coletar madeira Por isso que vocês estão vendo Aqui esse 1 milhão de madeira Aqui ó O que eu estou coletando Pedra e madeira Não estou coletando ferro Ah mas vai gerar Uma deficiência Porque eu estou coletando moeda Assim Sempre um dos recursos Vai faltar Sempre um dos recursos E é o que menos É O que menos No late game Né Você vai É Você vai precisar mais Do De ferro guardado Mas você vai ter O ferro guardado Se for igual No Lawrence Mobile A mesma coisa Ferro e madeira Beleza A pedra Que você não vai ter tanto Porque tudo vai pedra Cara Então tipo Eu ia ser ridículo Essa Essa questão Por conta Disso Entendeu Ah mas qual que é o limite Cara é que pedra Sempre vou ter 11 milhões Madeira eu estou com 10 milhões Lá E provavelmente Se não me falha a memória Deixa eu ver Deixa eu ver qual que é a quantidade De armazém aqui Ó O máximo de pedra Que eu posso colocar É 11 milhões 444 mil Minério É só 10 milhões Entendeu Então sempre Sempre o ferro Vai ser menor Entendeu Até a produção Por hora Do ferro Vai ser menor E outra Acabei de ver aqui Um negócio aqui Que nem precisava Ter contabilizado Mas dá pra ver aqui A quantidade que eu tenho Guardado de ferro Ainda é maior Do que a quantidade Que eu tenho De madeira Estão vendo aqui Então eu sempre posso Destruir uma mina E construir ela de novo Até a pedra aqui Que eu achei que era Um recurso Maior Né Então é muito bizarro Eu tenho até Serial Cara A gente gasta serial E tem muito serial Muito É muito 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 Bizarro Então assim Tá aí Pra vocês que querem ver Realmente minério Eu vou fazer uma mais Vou tirar Porque realmente Cara Não precisa Mesmo Tendo 10 milhões De minério Cara 10 milhões De minério Fica com 10 milhões Entendeu Depois que Você já tiver Você sempre vai ter Isso em estoque Deixando O level máximo Deles Então a partir de hoje Eu vou terminar De reforçar Aqui Esses benditos Desses Desses hospitais Né Que utilizam Mais madeira Depois vem pedra As construções Depois que É que assim Depois que você deixar Tudo isso daqui Level 24 Todas as minas Level 24 Você nunca mais Vai usar isso Sério Você não usa Porque tipo Você não precisa mais Coletar Não precisa fazer nada Só Nas pesquisas E ter o recurso Aqui pronto Para upar A pesquisa Mas daí você vai sair Para atacar alguém Você vai Armar assim Então assim Tem um momento Que você Chega com um problema Mesmo E paciência Então era só Por conta Dessa deficiência Que o ferro Causa No jogo Na constante Lá no final Do jogo Mas se depois No final do jogo Precisar O que eu duvido Nossa Mas eu duvido muito Que nem eu falei Se você economiza No começo Aqui Esses recursos Da mochila Cara Você vai ter Muito 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 Recurso Lá no final Do jogo Daqui 2 3 anos Tipo Quem vai ficar atacando Vai ficar só com bolha 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 Que nem aconteceu Aqui no Lajon Cara Eu já fiquei um mês Dois meses Olha o tanto De cristal Que eu tenho Aqui Não sei se dá Pra mostrar Aqui Quer ver Cadê Aqui dá pra mostrar Não Não sei como Que faz Aqui dá pra mostrar Aqui Aqui Loja de gemas Cara Eu tenho 200k De gemas Mano E o mais louco E uma coisa Que infelizmente Não temos Ainda No No negócio Aqui 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 É que No inventário Na loja De diamante Ah não Nós temos sim Eu posso vir aqui Comprar ouro Só que é óbvio Que esse Comprar ouro Aqui É muito Mais caro Do que o acelerar Se não me falo Memória O acelerar Ainda fica Mais barato Quando Assim Sabe quando você Precisa Comprar o recurso Por diamantes Porque faltou Esse uso Acelerar Se eu não me engano Acho que é isso Mas assim Mesmo assim Você tem aqui Essa questão O que eu acho Muito errado É Essa negócio De redução Cara Mas quem é que vai Usar ração De grão O exército Mas isso daqui É tipo Tem na loja De aliança Aqui Cara Aqui Diz que tinha Ponto Loja de aliança Loja de diamantes Reduz o custo De manutenção De exército Em 50% Gente Por que que eu preciso Disso daqui Se As tropas Não morrem Eles nunca vão Fazer a tropa E nem podem Fazer a tropa Entendeu Não tenho redução Aqui Mais um bug Que eu achei Aqui Não tem Então Se você quiser Comprar Gastar diamante Eu não Eu não recomendo Você gastar Tipo Sei lá Ah eu quero 6 milhões Aqui ó Aqui ó Pum 28 mil Eu não recomendo Eu digo Cara Espere Tente Ir juntando Crie uma conta Alternativa Banco Sei lá Peça pra alguém Ou realmente Junte muito diamante Mesmo Que precisa As vezes Você pega Dois meses Juntando Dois meses Juntando diamante Você tem 12 milhões De ouro Pra upar um level De alguma coisa Entende Então assim É meio Complicado Bem Complicado Assim Agora eu fico nessa incógnita Né cara Olha Eu tenho Nossa Aqui dá pra ver Não gasta muito Mesmo ferro Cara E daí eu comecei A querer gastar Ó madeira Eu já nem gasto Nisso daqui Eu comecei a gastar Ah isso daqui É outra coisa Que também Você pode economizar Entendeu Eu só gasto Quando dá serial Ou quando é muito Boa a oferta Senão Não vale a pena Você sair gastando Com o barquinho Cara Você vai se ferrar Uma coisa Eu digo pra vocês Se vocês saírem Gastando Com o barquinho Cara Vocês vão se estrepar Cara Sério mesmo Vou comprar Com o Dandeb Aqui Porque tá pedindo Ferro Entendeu Mas é uma coisa Que eu falo pra vocês Sempre tentem Assim que vocês abrirem Quatro marchas Sempre tentem manter Assim Madeira Ferro Pedra Ouro Entendeu Você sempre tem que manter Nesses três Objetivos Cara Tá Então era isso Ah Eu não destruí Aqui né O A madeirite Aqui ó Falta muito Cara Pra terminar Isso daqui Três horas Eu não destruí Aqui pra construir Mais uma Mais uma madeirinha Né Porque é uma boa pergunta Cara A construção A construção Está em andamento Ah Hum Cara Eu tenho cinco dias Tá Eu vou construir lá Rapidão Então vamos lá Porque pra destruir Você precisa Do timing Influenza Então eu vou destruir Vou deixar Ó Tá bom Ó Daí ele Ele tem que levar Um tempo Pra destruir Entendeu Leva duas horas Pra destruir Isso daqui Cara É muito chato Muito Chato Então no final Das contas Você vem aqui E muda isso daqui Pra pedra Porque daí vai começar A faltar pedra Ou não né Eu falei Entra numa guilda Super forte É Utiliza Usa essa guilda Super forte E fica mamando Na seta da guilda Super forte Pronto Entendeu A melhor coisa Que tem é essa Não tem Meio termo Beleza Então é isso Como você Tô sem recursos E o que eu faço Agora Cara Upa As tuas coisas Internas E sai pra coletar E pra ninguém Te atacar Entendeu E chega um level Que realmente Se trava o jogo E não tem o que fazer Cara Vai demorar Tudo isso Mano Sério Eu posso gastar 200 diamantes Eu já gastei Diamante hoje Não sei Que daí Eu deixo pra Pra fazer o evento Ah Gastei 500 Ué Ah Não gastei Mas eu vou gastar Bem pouco Não vou nem conseguir Completar os 500 Eu vou ter que Gastar 200 E outra coisa Cara Mas esse aqui Eu faço Tá Peraí Ó Fazenda Você só precisa De uma Então a mina Eu falei Cara Vai produzir menos ferro E eu ainda tenho Mais ferro lá E madeira também Né Mas que nem eu falei De novo Por agora Tá faltando madeira Incrível que pareça Por mais que aqui A pedra tenha dado Uma subida Né Eu vou ter que Fazer aqui Por Aí galera Aqui ó Ah Aqui acabou O serial Isso daqui é por causa Do VIP Tá Vou O serial Ajudar Ajudar Mas é que o pessoal Nem vou gastar Mas não vai voltar Tá level 7 O que acontece É A madeira Ela tá level 21 Aí eu venho aqui Nas pedras Agora E começo Opa A pedra Aí depois eu venho aqui Na mina E começo Opa a mina Pra dar uma equivalência Aqui ó Entendeu Mas de novo Eu tô coletando pedra E madeira Então madeira Vai sobrecarregar Aí o que eu vou fazer Venho e coleto Ferro Pedra e madeira Porque eu tô coletando aqui Ouro também Duas de ouro Que não precisava Era só ficar Uma no ouro E a outra no ferro Então Level 20 Colete Level 20 gente Vocês tem que coletar Todos Mesmo que depois Vocês tenham Terminado E feito os itens De vocês Não Fiquem assim Em rebeldes Sem caos Posso dar deb aqui Tem que sempre manter Cara Ouro O que menos dá pra manter De coleta Cara É Porque a disputa de ouro É muito 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 Grande Muito Grande Isso é Extremamente Absurdo Extremamente Chato Né Essa questão Do ouro Então Madeira Mina Tá Tô já tomando uma madeireira Tá aqui Então é isso Que acontece É extremamente Nossa Cara Eu devia ter voltado Aqui tem um ataque Dela Mas Já foi Então lá Aqui Não sei se vai ter Alguém pra me ajudar Aqui ó 67 Vamos aqui Eu não sei se já Deu o dinheiro Lá Ah Mas então Tem isso também Eu posso Contar com a ajuda De todo mundo Diminui Deu acelerar É o mesmo De 122 diamantes Vem aqui Pum Acelera Será que aqui Tava level 9 Mesmo Essa madeireira Posso deixar Ela level 9 Não tem problema Fazer de ferro Mil Aqui já diminuiu 1600 Porque a pedra Tá no mesmo level Acho que Ah não Aqui a pedreira Tá 18 É realmente As meninas Tão level 9 É cara Produz aí 300 a menos Não Porque não é tanto Menos É 100 Nossa É só 100 mil A menos É 100 mil A menos Eu produzo Vezes 10 É seria 1 milhão Mas aqui Tá estranho Mas é 100 mil Capacidade de ferro 1 milhão Aqui por hora É 26 mil Ah é no 26 mil Tô olhando errado 28 São 2 mil A menos por hora É madeira Tá produzindo o dobro Tá Então assim Produzindo por hora Agora É 26 mil Eu não vou retornar Pra 27 aqui Não 26 mil É 141 26 mil 941 Então eu perdi Mil ali Vai Vamos fazer Que eu perdi Cadê a minha mina aqui Tanto que a produção Por hora 1.820 Nossa Só isso Então eu perdi 1.820 1.820 Vezes Vezes 24 Eu perdi 43 mil De ferro Nossa 43 mil De ferro Não é nada Isso daí Dá pra pegar Na mina Muito tranquilo Vai ser ridículo Na moral Até a dev Ela tem muito Mais ferro Do que Pedra e madeira Só que de novo É Ficar Coletando Vocês Precisam Sempre manter As três coletas Tá bom Então é isso galera Ficando por aqui Não esqueçam de fazer As missões Não esqueçam de fazer O que o gamepad Às vezes Você tem recursos Aqui Então sempre Usem esses recursos Antes de vocês Gastarem recursos Da mochila E é isso Então curtam Compartilhem Boa sorte Na coleta De recursos Bom up De upar Essas coisas internas De vocês Aqui já não ativou Essa recompensa Nossa Falta metade ainda Sério Ó Tava Não tem gente Pra me ajudar Vamos Me ajuda aí Ainda não Meu Deus Cara Ah Falta 200 Nossa Agora vai Ó Tem que Tá Qual que é a meta Deixar todas elas Level 15 Tudo Essas daqui também Tudo level 15 Aí Depois Todas level 20 Então assim Aí Assim Se chegou Level 22 Cara Deixa todos Os teus hospitais Level 20 Mas isso é dica Pro próximo vídeo É verdade Dicas básicas 3 Como administrar Recursos No level 22 É onde eu Empaquei Entendeu Se você empacou No level 15 17 No level 23 24 Cara Não tem como Você ficar Empacado Nesse level Porque eu não Fiquei No 22 Puta Bem crítico Olha o tanto De recurso Que usa Pra ocupar Um negócio Aqui Tem gente Que tem Muitos recursos Então assim Digam Pra mim Quantos recursos Vocês tem Guardadinho Eu não tenho Como ver Em stock Igual Ou Tem Dá uma olhada Aqui Estatística Puntação Serial Ah Tá aqui Não Total de recurso Coletado Não Não Talento Não Detalhes Não Bônus Não Produção Pororo Não Tem que ter ali Quantos Milhões Não Não vai ter Mas seria interessante Cara Se tivesse Um negócio Pra ver Ah Você tem 3 bilhões Aqui também Não tem Tipo Eu usar Essa coisa de ouro Aqui assim Ó 7 milhões Entendeu Tipo Não tem aqui Quanto Quanto eu tenho Aqui Pra 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 gastar Aqui ó Não Não existe Isso daqui Aqui ó Entendeu Eu queria falar Pra vocês Aqui não Aqui não Não existe Estranho né Não tem Não tem um Não tem Um negócio De Talvez Aqui Não Aqui só diz A produção Por hora O ferro Tá produzindo Por hora É que aqui Eu tirei Menos 1800 Por hora Daria 43 mil No dia 43 mil Por dia É muito pouco Ah mas em 10 dias Dá 400k Mano 400k Eu pego em 5 horas Ali Tipo O que eu consigo em um dia É a coisa que eu conseguiria em 10 dias É muito Baixo Entendeu Mas acho que é isso Não tem como ver mesmo Que ruim né Não tem como ver igual lá Seria no castelo As informações de algum lugar aqui Assim ó Aqui só tem de novo Produção por hora Bônus Não Aqui Não Aqui também não Aqui Também Aqui será Não Bom galera Acho que é isso Vou ficando por aqui Forte abraço Para todo mundo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Fui